Atenção, vamos pra Guaíra, no extremo oeste do nosso estado. Vamos conversar com o repórter e apresentador, o Wagner Krasp. Porque hoje cedo, a Polícia Federal fez uma grande operação pra acabar com uma quadrilha que contrabandeava agrotóxicos e cigarros. Wagner, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral Curitiba. Já temos presos. Quantos foram, Wagner? Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde ao pessoal de casa. Hoje é quinta-feira bastante chuvosa e movimentada aqui no oeste do estado, mas não só no Paraná, viu? Lembrando que esses mandados e essa operação, ela foi desencadeada em sete cidades do nosso estado, mas em outros estados do país também, como Bahia, Tocantins, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Pra se ter ideia, mais de 200 policiais estão trabalhando. A todo instante vão chegando novas informações, surgindo mandados de busca e apreensão e prisões em flagrante. 58 mandados foram expedidos pela justiça. 34 deles são de busca e apreensão e 24 são de mandados de prisão preventiva. Além disso, a polícia já confirma que 5 pessoas foram presas em flagrante. A Polícia Federal diz que essa é uma das maiores operações, inclusive, de combate ao contrabando de cigarros e também de agrotóxicos. É muito importante a gente comentar que essa articulação criminosa, ela age em todo o Brasil. E como ela funciona? A chefia dela está aqui no estado do Paraná, fica em terra roxa. Por isso, hoje, delegados, inclusive, da PF de Brasília, Distrito Federal, estão aqui no oeste do estado acompanhando toda essa movimentação. Essa quadrilha, ela levava uma vida de luxo e ostentava, inclusive, nas redes sociais isso, viu, Jasson? Já muitos armamentos foram apreendidos, de acordo com a polícia, é um arsenal, veículos, veículos de luxo, joias, muita coisa foi apreendida. Os números ainda estão sendo contabilizados e a polícia já confirma. 16 prisões, todos os mandados de busca e apreensão, 34 foram cumpridos e 5 prisões em flagrante. Essa quadrilha trazia todo esse contrabando pelo Rio Paraná. Esse contrabando vem do Paraguai e depois tinha todo um esquema, que era chefiado por terra roxa, onde ficam os chefões, inclusive, fortemente armados. A polícia disse que eles coagiam moradores de toda a região que tinham medo e muitas vezes entravam no mundo do crime por medo de ameaças de morte. Essa organização, ela vinha do Paraguai e depois distribuía para todo o Brasil, viu? Um grande esquema e um forte trabalho hoje, Jasson. Pois é, parabéns aí ao trabalho da polícia. É um grupo que ostentava nas redes sociais, gostava de mostrar casarões, carrões, enfim, vida boa, camarotes em shows, aquelas coisas bacanas, bebida cara e tal, tudo mais. A casinha caiu. Wagner, obrigado pelas informações, meu amigo Wagner Kras, falando ao vivo com a gente lá na região oeste do nosso estado, que logo mais comanda lá o Cidade Alerta. E mais informações também sobre esse caso, você vai ver aqui no RN Noite. E mais informações também sobre esse caso, você vai ver aqui no RN Noite.